A atividade de educação física, os materiais que a gente vai usar vai ser durex, cameta, napa, tesoura, régua, cola instantânea, pena, a cameca, agulha com linha e pedaços de roupa de tecido. Com a caneta vocês vão fazer dois círculos com a xícara e também com a régua você vai fazer as tilhas que a gente vai usar. Agora a gente vai recortar. Olá pessoal, voltamos agora. Vocês terminaram de cortar as tilhas e as bolas, uma tira maior e duas menores, e uma bola maior e outra menor. No círculo maior você faz um corte de x, aqui no círculo. E nas duas tilhas menores vocês também fazem o corte em forma de x. E também vocês passam o durex nas penas, para ficar mais arrumado, para não ficar muito bagunçado. Então, você vai pegar essa daqui e vai colocar dentro. Ele vai colocar dentro do x. Agora, quando a gente coloca as duas tiras, mas a gente coloca em forma de x, a gente passa cola. Cola a cola instantânea e faz assim, ó. Coloca as duas, assim, ó. Segura um pouco, só para colar. Pessoal, depois de você fazer, colar aqui, você insere no círculo maior, que tem o corte de x, e você vai colando com a cola instantânea, um de cada vez. Pessoal, depois de colado, você vai juntar uma com a outra. Vamos pegar a agulha e costurar. Pessoal, voltamos. A gente costurou a maior parte da peteca. Não é para costurar tudo, aí você pega o retalho, como se fosse o enchimento da peteca. Você vai colocando o retalho. Até quando terminar, a gente vai terminar de costurar para fechar a peteca. Pessoal, terminamos de costurar a peteca, ó. E agora, com a tesoura, a gente corta aqui a linha. E agora, com aquela tira grande que a gente fez, e com a cola instantânea, a gente abre e cola aqui a tira em volta para fazer o acabamento aqui, ó, embaixo, embaixo. Eu vou colar e daqui a pouco a gente volta. A gente acabou a nossa peteca, ó. Olha, acabamos o acabamento. E para terminar o vídeo, eu vou brincar com o meu pai, com a minha peteca. Agora foi. Ó, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da minha peteca. E agora é só você fazer a sua também. E se divertir em família. E se divertir em família. Tchau.